E aí rapaziada, pardinho solto aí rapaziada, ó, tinha duas coleiras, bem novinha, tá aqui coleira maquininha, coleira neguinha, aí como que tá, quando chegar a época de reprodução eles vêm assim, ó, na porta de casa, ó, você tá doido, e é goladinho rapaziada, ó, goladinho, bonitinho, velho, parece uma feminha golada, ó, tá com fome o bichinho, coitado, ó, aí rapaziada, ó, tá com fome, ó, bem goladinho, família, se fosse a época que a gente, né, fazia coisa errada aí, agora tudo registrado, ó, Olha lá, coisa mais linda, goladinho, os vizinhos ficam doidos ver, pega aí pra mim, pega aí pra mim, olha lá, não, deixa o bichinho solto, deixa ele procriar na natureza, olha lá, ó, goladinho, ó, Olha lá, olha lá onde tá o irmão, sim, parece um taquari, dá pra ver não, vai lá, vai embora, vai lá pra árvore lá, rapaziada, ó, quem gostou desses vídeos vai deixando aquele like, campeada, dentro de casa, na parte de casa, coleira solta, tamo junto. Olha lá, 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 olha lá